Porque ninguém jogava daquilo. Porque tipo, ninguém dos amigos dele jogava, então eu... Mas quando nós queremos jogar, ele tem que vir para o pé de nós. Se é um gajo da Z que não quer e três gajos da Z que querem... Mas aqui a apresentação estava é de fixe. Depois de saltar a valetão. O jogo estava é de bonita. Já te disse, o jogo para mim está pior no gráfico do PC do que na Playstation. Olha bro, vamos saltar para aqui. Olha, assim aqui. Vai, vai. Mas o mapa é enorme bro. Já acabei de tentar fazer boa crítica. Por causa dos gajos que morrem. Mas também há pessoas que curtem. Eu já tive a ver os mesmos youtubers que foram lá bro. Alguns queixaram-se de umas merdas. Outros queixaram-se todos. Outros queixaram-se de um golag c2 para 2. Queixaram-se de um B-loadout. Estão a meter uns loadout nos strongholds. Para o pessoal poder apanhar. Porque mesmo que o stronghold esteja feito, tu consegue ir lá apanhar o teu loadout. Já que tem mais cuidado. Se está a bocado, nós vamos lá e apanhámos. Vens ouvir as cenas todas do paraquedas. Já percebeste? Tipo as... As fivelas e o caralho do paraquedas. Oh, vens ouvir isso tudo. Durante o voo. Tipo, não houve só o vento a... A passar, houve só mesmo tipo as fivelas. O arnejo e o caralho. Você está claro para engajar todos os atores. Percebeste? Estás me ouvindo, Yuri? Agora estou. Estou até a responder. Põe o microfone um bocado a longe. Como é que está a missão para apanhar? Não, Arthur. Não estou com ninguém. Põe uma botija de gasolina, bro. O que é que queres fazer? Queres bebê-la? Está mochinha de gasolina no carro, já sabeu. Olha este carro ardente. Ela também. Ajuda-me aqui a procurar a missão, bro. Que eu não encontro. Despingala. Obrigada está ela. Está ok, está aqui. Estava bem escondida. 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 Mano, é que já não me lembro então como é que estavam as armas antigamente tipo pousadas. Não estavam assim no chão. Não era. Mano, você encontrava as armas nas caixas. Uma outra, acho que aparecia uma outra no chão. Pois, mano. Quando ias lá... Estava mesmo pousada no chão, não estava? Mas parece que havias melhor, mano. Está. Aí eu já estou a ir. Cá para trás. Não achas? Mano, estás a ver? Não dá para disparar dentro de água. Uma pistola ou dá, mano. Tem que ser uma pistola. Agora aqui já estão mais perto. Esses dois estão. O outro está mais de longe. Vai já o outro, se quiseres. Claro que vou fazer. Agora segure os outros. Os fortes estão localizados. Estas cartas estão marcadas na sua mapa de ataque. Isso está bom. Vai dar luta aqui nesta casa. Vai dar luta aqui nesta casa. Vai. Cuidado a bateria do artbeat. Já sei. Está a 100, ó. Ah, estás a ver? Mas já recuperas, ó. Ah, usei. Não recupera, bro. Não voltou a usar. Está a 100. Eu volto. 94. Ah, ok. Pois. Eletrofia, mas depois volta a mostrar a verdadeira percentagem. Só a avançar. E olha para isto. Dá o mesmo ambiente de guerra. Lá do Iémano, de Jiracos e do Afeganistão. Estadual, tem mesmo bué de merda se isto aqui é uma P90. Estas aqui estes aqui um pé noventa. Eu já tenho de uma A100, duas vezes, com 3. Merda. Ouvi-se. Assim quando encontrares o meu Team, tipo, os gays de tanta volta ainda voa, mano. Com tanta merda. Eih. Caralha. A gente leva o carona de torno. Está a nível level up. São gols já aparecem para fazer? Não. Queres? Vou fazer um gol. E um gol. Vai. Impressiva. Três por jogo. Quando vibrou, não sei porquê. Backpack. 15 mil paus. Mas era aquele que eu marquei. Qual? Não ia ao tigre, bro. Mano, aquilo lá um bocado foi o meu decoy. Agora não sei. Oi? Oi, o meu comando também vibrou agora. O que é, Zé? Eu marquei aqui no chão. Como é que tu fechaste aqui as escadas para eu não subir? Deve estar todo cego, aposto. Oi, oi, oi. Estão a disparar de onde a gente veio, Zé? De onde a gente veio? Mano, onde é que tu estás? Foda-se. E aí, anda aqui, anda aqui. Ai, não via por todas estas escadas. Estou cego, mano. Mano, tenho um precision. Precision? Pronto, eu também tenho. Estão ali, estão ali. Estão ali, estão ali. Estão ali naquela casa. Estão ali nascer guys. Tá calcado. Vou ativar o UAB. Está alto, é não acho seu. E aí, o enemy estão. Ei! Estou contigo, estou contigo. Flá, vou lá! Cuidado a ver se não me mortes para o teu coiso. Estim me wipe. Estava vivo já, o foolha da puta. Ui já estão a me soltar a vir agora? Oh, mano... estás a ver? AQ Soldier Kills. Eu unto 4. Pelo quito que eu tenho. Já ouviste? Já, já, Bruno. Não sei o que é que isso é, mano. Ah, mas o meu mortar attack demorou tanto a chegar. Mano, compra-me uma durable gas mask. Olha que eu vou se armar. Vou se pôr-se armar. Vou comprar um self, olha aqui. Aqui é a gear. Vou comprar uma puta. Ai, 55 mil é porque custa a sniper. Vou comprar também agora é uma. Porque tu tens as custom loadouts e os default loadouts. Quatro. Tinha balas para a SMG agora. A minha Mismaker. Tenho esta 5 mil. Esta sniper pode ser outra. Tenho é... Vou dar drop nesta merda. Vou guardar duas seringas. A SMG, caralho. A SMG que eu tinha. Eu não percai muito tempo na loja. É esta, se calhar. Vai ao tiro, bro. Sou eu, sou eu. Eu não dei. Eu não dei. Loão só só de uma merda. Lançou só de uma merda. Partiu um vidro. Aliás vamos apanhar o carro, né? Oh bicho, como é que o caralho do Mortar demorou tanto? Ah, então você lançaste logo um precision, não foi? Foste tu que o meteste tão, não é? Não, eu mandei um IAV, já pensei que era assim que estavas a conduzir. Só mandaste um IAV? Ah, então aquilo tudo logo de inicio foi logo o meu Mortar. O gajo quando eu cheguei lá estava vivo já. Ah, ou seja, desce-lhe outra vez down. Então, quando eu já não dei down, ele morreu logo comigo. Cuidado, cuidado. Ah, tu não tens coleta ainda, bro? Há um bocado estava ali um para ti e tu não apanhaste, certeza? Vamos ver. Olha, já partimos o espelho do carro. Contracto aqui! Pegue-lo! Eu vi isto e... Ah, então por isso é que aquilo não foi para mim. Porque o gajo chegou a dar de self. Enfim! É isso, não vai. Pó da senhora, agora o trabalho de mão é. Olha, falta o tapão de agente, que gris! Ah, eu vi. Pára da campada não anda já! Olha, olha! Para pintar o alarme. Deve estar lá um colete para ti. Ah mas parece mesmo que estamos do caralho do Afganistão. Eu tenho este carro de fudida. O que é para isto? O caralho do Yaman. Cuidado. Cuidado. Não há colete para ti. Não dá para guardar a mochila. Não dá para guardar a mochila. Olha o que é de aqui. Olha o que é de aqui. Olha ali ao fundo. Não vou morrer. Está a caucar. Estou a tirar um boiço de shield. Olha o que é de aqui. Olha o amigo. O amigo está down. Morreu o amigo. Estou a ver. Está aqui atrás. Anda Yuri. Sem medo. Tirei-lhe o escudo. Está down. Tirei-lhe o hype. Está a ver. Estás a ver. Eu ainda me confundo bem. Eu vou para cima do gajo. Em vez de estar a lançar a granada. Estou a mandar tiros. Estou a mandar tiros. Mas não estou a mandar para apanhar. Estás a ver. Estás a ver. Clicas no quadrado para abrir o... Não. Mas o colete dele por exemplo. Olha ele tinha um self revive o gajo. Vou apanhar. Do dinheiro vale. Já tenho dois self. O que é que dá para comprar na loja? Tu podes amargenar as merdas na mochila. É isso que eu estou a explicar desde a início. Eu sei. Eu tenho dois precision por exemplo. Tenho um precision que tinha na mão. A mim falta-me uma mochila que era. Olha. Me dei um backpack. A mim também falta-me agora. E agora só. Já está equipado, já tinha mais dois passos. Não, mas para os cutes, secha. Ah, ok. Ah, tu que já, mano, estás de três gays, foda-se. Estás on fire. E a hora de ir mais sozinha nestes gays, bro. Um sniper. Tire-lhe o shield ao primeiro, louco. Mas já pôs os shields todos, depois. Estava lá escondido atrás da coisa a dar... Não dá para comprar nada na loja. Não dá para comprar nada na loja. Vamos nos passar ao caralhinha, bro. Olha, agora mandaste-te de uma altura grande. Pogaste um bocado de dano, já. Já. Mano, se vês aí uma mochila para o escudo. Pois, já, eu estava a tentar ver para ti. Há um bocado eu marquei tu, mas tu é que és um cego e não vejo as merdas que eu te marco. Ah, mano, porque isto ainda é tanta merda. Não vejo que ainda está a tentar ver. Anda, 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 anda. Caga nessa casa, estaremos aí. Aqui em cima não. Olha os prestígens. Vou guardar... Iuri, olha o gás. Olha o gás. Vou guardar... Vou guardar... Estão umas fodidas e a paneca bombas agora. Olha, vai para a porta de trás, o gás. Estão umas fodidas. Temos que tirar as bombas e arranjar o nosso veículo. Não há bombas aqui, fodeu. Não há bombas. Não há bombas. Não há bombas. Ei, mano, já temos que deixar o carro já. É que é um loadout. Sai, sai, sai. Está aqui outro. Mano, mano, está aqui um gajo. Anda cá, anda cá, Yuri. Um está down, um está down. Está escondido, cuidado. Pois, mano. Eu entro à toa? Não. Não podes entrar à toa. Pois, mano. Dá a revive, dá. Para, está aqui, está aqui o gás. Está a fugir, está a fugir. O miro dele ficou morto, todo vez. Fugiu para aqui, nas na direcção. Está aqui em cima, velho. É chato. Mataste-o? Está aqui em cima do contentor. Não tem nada. Não tem nada. Pronto, bro. O que é que é? É o que ele tinha. Estavam aqui acampados, bro. Aqui o outro. Este não tinha git. Tinha 7000 e tal. Balas de SMG. Mais balas de SMG. Mais umas placas. E não bem que eu tinha 2 shafts, bro. Mesmo. Olha a vela corta isso aí. Eu até vou ver se consigo comprar outra. Replace, cara. Anda, vamos. Isto é o que? Stun. Filhas da puta acampadas aí dentro. Anda, mano. Anda, vamos. Chega. Estás a ficar para trás. Toma. E o carro? Caga no carro agora. Vamos à estrada. O carro está acampando. O carro está acampando. Espere de contato. Não estou a curtir. É para não dar para pôr a máscara manual. Ei... A máscara... Nem sequer apanha nenhuma a máscara. Mano, eu disse-te assim. Compre a máscara na loja. Mano, só ouvir o self. Não é uh... Vamos lá. Um alternative. Nessa gene é fixe andar com dois selfs. Mas, eu tinha agora aqui. Precisares de guita. Está ali o UAV, cuidado. Vou te comprar uma máscara está aqui já... Olha a Tinha agora fiquei com duas. Espera aí. Vou dar drop, olha aqui. Ah, já o tenho. Estou shielded. Onde é que está o self revive? Ui, não dá para comprar. Mano, não dá para comprar o self revive. Não. Está fora de stock. É que nem diz. E a vi está fora de stock. E a gás mágica apanhaste aquela colher. E está uma trástica. Marquete no chão. Bottle Rage. É Bottle Rage. Isso deve ser tipo a fúria do antigo jogo. Vamos tentar ir para a próxima história. Ver se está lá self revive. Se não estamos fodidos. Ah não, durable. Pois nem tem aqui. Exato, não tem. Se calhar mesmo de loja para loja. Isso também é fixe por acaso. Opa, não é assim muito. Opa, pronto. Não é fixe por torna-se mais complicada. Mas tipo, eu já apanhei voe. Olha, estou a levar tiros na boca. Cuidado, Yuri. Da onde? E do teu lado? Olha o gajo, filha da puta. Olha o gajo, filha da puta. Dar um air strike para cima. Levei um tiro no score no sniper bro. Foda-se, já vamos morrer. E agora, prestígio na air strike incoming. Mata-te. Que eu compro-te. Para que? Ah já não dá. Dá, dá, mata-te. Que eu compro-te. Não é bom o gulag. Que eu compro-te. Onde é que é o gajo na minha frente? Claro que eu compro-te. O que eu compro-te? O que é o gulag agora? Se eles sobreviver, eles se redeploi. Todas. Estou aqui sozinho. Estou boa, RGirboa. Colei-lhe a ser viva. Colei-lhe a ser viva. Travi o meu luto todo mano. Fiquei muito triste. Ia com 4kg já. Nem vi nem que o gajo estava sequer. Só mano, o amigo estava quase a morrer. O quê? O gajo vinha a sair, meu. Tinha uma arma melhor que a mim. É aí Yuri, vamos ao menos jogarmos os dois contra outros gajos, aposta. De certeza, é bom que sim. Pega na boca cabrão, pega na boca, pega na boca. Eu vou fazer parkour, mas olha, olha. Vais fazer o mesmo assim no parkour. Eu estou a bater neste gajo mano, 15 segundos eu vou embora daqui. Espero que não morra mais ninguém. Eu falta um minuto. Pega na boca cabrão, pega na boca. 3, 2, 1, tag team. Vais embora? Mano, está no zero parado, sempre que a caída não mandou embora. Olha, olha, acordou a coisa. O gajo, o ferro todo. O ferro todo esse gajo. Oh mano, estás feito bro. Estás sempre a bater com canho cabrão. Reventámos esta boca toda caralho. Ariel, já nem saio. Ei, vamos lutar, oh oh. Foda-se. Bota, bota, irmão. Vamos ir pelo teu lado. Eixa-te, João. Tens armas no chão para apanhar? Mano, tens armas no chão para apanhar? Olha uma termite aí. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Os gajos. Não tem nada. Não tem nada. Cuidado com o Jégo Arnalto. Tau! Tau! Team White! Vamos! Já vamos com os skills, mano! Mano, não é que vamos aterrar, mano. Aqui na Store, temos Guito para comprar merdas. Vamos entrar em uma Store. Temos o pai da Guito, mano. 8 skills! Tau! Tchau! Você já mataste quatro gajos? Pois. Matei agora estes dois, não é? Temos que ter cuidado, mano. Olha aqui um gajo! Tau! Correu! Timo White! Cuidado, cuidado. Cash, Artbeat. O que é que ele tem? Para a arma dele. Balas. Temos que ter cuidado. Se o gajo estava aqui, pode vir alguém atrás dele. Oi, oi, a mochila. Olha, olha, olha outro ali, olha outro ali! Enemio no movimento! Temos gajos? Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Ei, mano, não estou com uma Shotgun. E com o Sniper dele. Apanhaste a vela? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! SMG aqui. Mas foste tu que apanhaste a vela dele? Eu apanhei uma arma dele, sim. Eu tenho sido a vela. Ui, eu estou levando a boca! Uma termita, uma smoke. Uma não smoke. Não temos nada assim por trás. Mandei uma smoke para lá. Queria ir à loja, mas não vai dar. Mano, caga nisso, vamos embora de aí. Estou por trás, bro. Pô, queria mesmo ir à Store. Agora já não há mais nenhuma Store. Vamos acampar aqui. Oh, tens aqui uma Salta Rifle. Vamos procurar uma casa maiorzinha, bro. Digo-te a verdade. Mano, eu estou... Só se for essa aí da frente. Tinha o Artbeat, que era do gajo. É isso, é isso. Apanhaste a Salta Rifle, que eu te marquei? Não, não, estou com a SMG e a Sniper. Não apanhaste a Sniper? Eu não, bro. Todas, queria ter apanhado uma GASMESC, mano. Não tenho placas, nem tenho nada. Eu tenho... Já andam aí, cuidado. Eu tenho o Artbeat, peraí. Tenho duas. Na nossa frente não tem ninguém, pelo menos. Não tenho três. Mais duas. Tenho cinco. Cuidado, Iri. Estás um bocado à morte, vai à frente da janela. Estão mostrando aqui esta escada. Estas ainda. Estas. Ei... Fica aí no teu campo. Fica aí, um gajo. Cuidado, mas já vim a fugir. Tem gajas mais. Olha, olha. Calma. Morreu. Team wipe. Olha, outro, Iri, Iri, Iri. Tem outro, Iri. É da frente. Isso, mano. Dá-lhe um rival, dá-lhe um rival. Deu Team wipe. Pô, eu não sei como é que está. Mano, é igual. Sim. Sim. Vamos em quinto, bro. Dinheiro. É sem crossplay também, caralho. E esta casa está a vista? E placas, ninguém tem. Tau. Foda-se. Mano, eu tenho pontos. Espera, espera, bro. Olha, eu vejo a gas mask. Placas. Precisa. Gas is moving. Sniper. Por que é que é que é isso? Precisa. Mano, vou-te tropar... Placas. Para, espera, que eu tenho que pegar algumas dos galhos. Espera aí, eu já digo que eu as tenho. Olha. Que que eu quero ir embora, bro? Que aparato. Olha, imagina que é a minha frente a voar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou fazer isso. Toma aí, gajos. Matei um com a Samtex. Olha que eu save five atrás. Ah, não é que eu pareci muito mim. Espera, espera. Espera aí. Tenho que ter chill. Mano, faltam três equipas. Espera, aguenta a aguenta a aguenta. Deixa eu ver nós. Seis quilos e assim. Quê? E já tens me chill? Mano, eu tenho prestígeno ainda. Olha, está aqui um gajos a uns metros ali, nessa direcção. À tua direita. Snapshot? Olha. Oh, mano, não. Detrás, bro. Eu empanquei-me contra uma árvore. Foda-se. Não acredito, bro. Ei, eu morri para uma Precision, mano. Oh, Yuri, tu fatos é para o mesmo, bro. Oh, mano. Eu mandei para... para uma casa, bro. Oh, eu jogava os boés agora. Pois foi. É só vai para o outro. Ah, mano. Eu mandei para... para uma casa, bro. Olha, é que é o tecido final, Albeiras. Estás aí? Oh, estou. Oh, podia ser mais engraçadita. Até a do caminhão era top. A do IA do caldeiro é mais fixe. Olha nós ali. Que leixi, Yuri. Ei, não aparece agora o Score? Não me foda-se. Ei, estás aí? Oh, está, bro. Ei, não aparece o Score, mano. Hã? Não apareceu o Score, mano. Oi, não, iam. Mete no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.